Gente, eu tô aqui no Tóbulo Arroz, eu tô quase chegando a 2 milhões de inscritos, então se inscreva no meu canal, aqui ó, todo mundo com 2 milhões de inscritos, aqui tá no Twitter. Gente, mano, como é que eu botei 2 milhões? Muito obrigada, eu tô muito feliz, eu vou botar um vídeo muito legal pra vocês. Pode? Bate 2 milhões, obrigada por vocês, meus inscritos. Beijos. Gente, é que eu tô interagindo por enquanto só em algumas redes sociais, então depois eu posto coisas no meu Instagram, quero fazer um vídeo muito legal de 2 milhões e é isso. Vai, Dudu, fala que você tá solteiro, tem um canal no YouTube, tá aqui, ó. Tá disponível? Gente, eu quero muito dormir, mas ninguém deixa eu dormir. Gente, ninguém deixa eu dormir. Vamos descer pro lado. Gente, eu tô sem o Snapchat de despedida do hotel. Tchau, gente. Vamos sentir muita falta dessa galera. Um beijo. Um beijo. Um beijo.